Fala galera e olha a nossa missão no vídeo de hoje. O cliente chegou aqui na assistência com esse aparelho aqui, que é um iPhone XR com a lente da câmera brincada. Então aqui é o David, nosso técnico especialista. Sem muita demora, bora pra vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. E o que iremos fazer aqui, era abrir esse smartphone e ver as condições de funcionamento dele. Apesar de a lente da câmera de um iPhone, por exemplo, como o iPhone XR ser de vidro temperado, pode ocorrer dependendo do impacto que ela venha a se trincar e se estilhaçar, dependendo da maneira como o acontecer. Desta forma, precisaremos substituir a lente que foi danificada. E primeiramente, agora vamos abrir para ver como está por dentro. E não somente a câmera, mas nesse quesito aqui, se tratando deste iPhone XR, iremos substituir também o leitor óptico. Em outras palavras, a nossa câmera traseira. Após abrirmos o nosso smartphone, agora temos acesso aos componentes internos. David começa desparafusando todas as blindagens que seguram as proteções e também que seguram os cabos flats. Após removê-las, colocamos de lado e vamos desconectando um a um. David desconecta os conectores flex responsáveis pelo setor da câmera frontal e também do setor de tela. Desconectamos também o principal motivo deste trabalho, que é o conector da nossa câmera traseira. Removemos alguns parafusos. Então, isto será um conserto padrão. E a câmera do iPhone XR não é tão complicado como você pode ver. É apenas uma lente. Então, será uma correção simples. E é isto que iremos fazer. O dano da tela também acabou danificando o módulo da câmera interna. Então, vamos remover qualquer estilhaço que possa haver ficado. Com muito cuidado, David vai fazendo uma remoção completa. Este é um trabalho que ele faz com bastante cautela. Isso para não danificar ainda mais partes da carcaça do nosso cliente. E pronto. Colocamos agora o nosso aparelho ali de lado. E aqui temos uma câmera nova, bem protegida. E agora iremos encaixar para verificar se funciona de maneira correta. Colocamos ela ali e encaixamos novamente. David agora coloca o conector. E, desde que lembramos, esta não há nenhum problema. Então, instalaremos o vidro da câmera na frente. E o módulo de câmera atrás. Então, agora estamos substituindo a câmera traseira. Vamos demorar alguns momentos para colocar todos os parafusos de volta. Já que os iPhones, alguns modelos, tendem realmente a serem um pouco mais complicados. E você deve, caso você tenha removido qualquer parafuso ou slot, é interessante que você coloque todos os componentes de volta no lugar. Isso para manter tudo de forma perfeita. E agora David fez um bom trabalho. Já estamos quase finalizando. E se você também possui um smartphone com esse tipo de defeito, você pode vir até o centro de reparos de Sidney CBD. Ou leve até um centro de reparos próximo aí da sua cidade. Ou se caso você tenha um smartphone, como esse aqui e não tem assistência próxima à sua casa, você pode enviar para o centro de reparos aqui em Sidney. Nós receberemos, consertaremos e enviaremos de volta seu aparelho assim que estiver pronto. Fechamos o nosso smartphone e agora tentaremos reinicializá-lo novamente. Isso para efetuarmos os testes básicos. Aguardamos alguns momentos e estamos testando para ver se a nossa câmera realmente funciona. Está tudo funcionando. E olha só, uma qualidade excelente. E pronto, eu acredito que é isso. Só vamos agora fechar a abertura da lente da câmera. E caso você tenha alguma dúvida sobre algum tipo de reparo, você pode entrar em contato com o David. E teremos sempre um conserto especial para você. E pronto, aplicamos o adesivo. E sem muito trabalho, David agora finaliza aplicando a lente da câmera. E pronto, aí está. Obrigado por se juntarem a nós. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Valeu galera, tamo junto e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD, também fornecendo serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E aí 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 E aí